Entrevista com Danilo Fernandes, pergunta de Gabriele Gomes. Neste fim de semana você completou um ano de Bahia, foi um ano intenso de rebaixamento, atentado. Como é que você avalia esse período? Bom, primeiro que muito feliz por completar um ano defendendo as cores do Bahia. Isso é muito legal, uma história muito linda que eu estou escrevendo e quero continuar por muito tempo. Altos e baixos existe em toda profissão, na nossa não é diferente a intensidade da cobrança, tanto quanto dos elogios. Ela é muito grande, então a gente tem que saber administrar o que acontece fora do campo, o que acontece dentro do campo. Para mim já não é novidade, estou bem acostumado e que essa pressão continue por muito tempo. Pergunta de Lucas César. Como é dividir as atenções para duas competições em paralelo, sabendo que o Bahia está devendo boas apresentações na Série B? Tem que virar a chave o mais rápido possível, de um jogo para o outro, de uma competição para a outra. Estamos acostumados a lidar com isso, o campeonato no Brasil, existem várias competições e a gente está acostumado. Temos que nos adaptar o mais rápido possível. Então, uma nova competição onde está tudo em aberto, é um simples triunfo nosso, já nos coloca numa disputa de pênaltis. Então, vamos em busca desse triunfo e depois voltar os olhos para a Série B, uma outra competição também que estamos muito bem. Alexandre Andrade, você é um dos jogadores mais experientes do elenco e acostumado com decisões. Como você se prepara para um jogo tão importante na casa do adversário? Ah, todo jogo é um jogo importante. Eu tenho para mim que entro como se fosse uma final em cada partida, sendo dentro de casa ou fora, mas existe esse fator externo, principalmente de torcedor, que vai ajudar muito a equipe deles, um estádio muito difícil de se jogar, a gente sabe disso. Já viemos aqui, fizemos grandes atuações, já vencemos também a equipe deles aqui. Então, a gente está acostumado com esses jogos assim, a se preparar da melhor maneira possível, cabeça boa. Porque o jogo é decidido ali dentro do campo, então a gente tem que se impor muito em cima do adversário, correr menos riscos possíveis, sabendo da qualidade que tem do outro lado, mas a gente está preparado para esse grande jogo. Ulisses Gama. Danilo, o último domingo foi marcado por protestos de jogadores contra o projeto que pode alterar a Lei Pelé. Entre os atletas do Bahia, qual é a visão sobre esse tema? A Série B também terá essas manifestações? Acho que não só os atletas do Bahia, os atletas do Brasil inteiro. Nós estamos engajados nesse protesto, nessa campanha, porque temos os nossos direitos, não estamos cobrando nada mais do que merecemos. E não é de hoje que tentam tirar nossos benefícios como um empregado normal, onde todo mundo tem o seu direito, com a gente não é diferente. E vi até um vídeo do Diego falando que o pessoal fala que o jogador ganha muito e tem que ficar quieto, aceitar as condições dos termos. Não, não é assim, porque mais de 85%, 86% dos atletas ganham até mil reais. Então, para a gente ver que o futebol tem uma realidade muito diferente do que todos pensam, do que todos imaginam, não é fácil. A gente está cansado de falar nisso e muito vem contra a gente, porque muita crítica que a gente recebe, até porque as pessoas queriam estar no nosso lugar. Então, nós temos direitos sim, nós vamos em busca do que é nosso. Assim como todo trabalhador tem seus direitos e tem que ir em busca disso. Jota Zou, qual a sua expectativa e sentimento para um jogo em que um goleiro pode vir a ser o vilão ou o herói da história? Bom, todo jogo é isso, né? A gente vai do céu ao inferno em segundos. Então, é um jogo de mata-mata ainda, essa tese aí, pode ser comprovada com muito mais força, porque são dois jogos onde o goleiro tem grandes chances de sair como herói e, infelizmente, sair como vilão. Mas acredito que, numa classificação do nosso time, todos serão heróis e, caso ocorra um resultado negativo, não vai ter só um vilão. Isso não existe dentro do nosso grupo. Todos têm capacidade para entrar, decidir o jogo, não só o goleiro, mas é mais um jogo onde a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado nos 90 minutos que agora nós temos pela frente. Del Machado. Danilo, considerando que é outra competição e que o Bahia entra em campo em desvantagem, qual é o nível de confiança do grupo na classificação? Confiança total, como eu já disse. Sabemos a dificuldade que vai ser o jogo, sabemos a qualidade que tem do outro lado, um treinador pentacampeão mundial, então faz um trabalho muito bacana, muito legal em competições mata-mata, a gente acompanha isso. Mas, pelo primeiro jogo, a gente sai muito confiante, porque não merecíamos ter perdido lá, a gente sabe disso, fizemos um jogo de igual para igual, onde a equipe do Atlético também nos respeitou bastante, sabendo da nossa qualidade, e foi um jogo decidido nos detalhes, jogo grande assim, jogo de duas equipes grandes. Acaba sendo decidido no detalhe, amanhã não vai ser diferente, o time tem que estar muito concentrado, caso aconteça alguma coisa durante o jogo onde não estamos esperando, a gente tem que manter a cabeça no lugar, procurar fazer o nosso trabalho, que vai ser um jogo muito bacana para todos que estiverem assistindo, acredito que vai ser um espetáculo muito legal, e o que for merecedor vai conseguir essa classificação. Pititinga, Cival Anjos, Jefferson Domingos e Vitor Hugo perguntam, Danilo, qual deve ser o grande trunfo do Bahia para surpreender o furacão na Arena da Baixada? Qual a estratégia usar? Eu não vou entregar a estratégia, brincadeiras à parte, mas é um jogo difícil, onde o detalhe, acredito que vai fazer a diferença, quem errar menos vai estar muito mais perto da classificação, mas é um campo rápido, um campo atípico, mas isso não é desculpa, nós já jogamos aqui, jogamos em outros campos sintéticos, mas eu tenho uma grande confiança em dizer que acho que o detalhe vai fazer a diferença amanhã, então quem errar menos vai conseguir essa classificação. A última pergunta de Alfredo Noronha, Danilo, a grande maioria da torcida estará apoiando o torcendo e acreditando, mas sempre há aqueles torcedores que já jogaram a toalha, na voz de uma das lideranças da equipe, o que falar para estes que não estão confiantes para amanhã? Bom, a gente está confiante no nosso trabalho, a gente está confiante no nosso grupo, nosso ambiente está muito legal, está muito bom, cara, a gente quer contar com o apoio de todos os torcedores, e quem estiver afim de nos apoiar, nos incentivar, vai ser muito importante, vai ser muito legal para a gente, e no final, se Deus quiser, nós vamos estar sorrindo, e quem estiver do nosso lado pode ter certeza que nós vamos dar vida para conseguir essa classificação e levar essa alegria para Salvador. E aí E aí E aí